Muito bem, gente, começa agora mais um episódio do seu podcast no contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado no estudo da lição da Escola Sabatina Jovem em contexto bíblico e nessa temporada estamos estudando um tema, gente, fantástico, cada tempo após o outro, uma reflexão profunda sobre quem a gente é, sobre por que estamos aqui, qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito, qual é a nossa mensagem para esses últimos dias, identidade é o tema dessa temporada, mensagem, herança e a missão adventista para esse tempo, eu queria desafiar você a continuar firme com a gente, aprendendo, crescendo, trocando ideias e tendo, quem sabe, alguns insights novos com o que nós estamos estudando aqui nessa temporada, desafiamos e motivamos você a continuar tendo a razão da sua fé e tendo a sua identidade cada vez mais clara, né, óbvio, tendo a identidade e o caráter de Deus na tua vida, compartilhando, anunciando e vivenciando as verdades de Deus distintivas para esse tempo, dias esses que antecedem a breve volta de Jesus. Eu estou aqui com a minha camiseta, gente, ela é a camiseta aqui para promover a nossa meditação jovem de 2024, o tema do ano que vem, amado, pensa na meditação top, aliás, Pacho Cândido, que é o nosso escritor aqui da lição, obrigado aí, essa meditação vai ajudar muita gente a começar o dia com Deus, a ouvir recados de Deus, do amor de Deus para cada um dos jovens aqui, adquira sua, vale muito a pena, eu queria também desafiar você, temos aí o mês de novembro, aí o desafio do mês, temos aí o sonho de reunir nossa galera aí para celebrar as conquistas do ano, os projetos, realizar um culto jovem com a sua galera na sua igreja local, um culto de retrospectiva, muita coisa boa aconteceu ao longo desse ano, eu sei que você tem muito o que agradecer e já projetar os desafios para 2024, tá bom? Então, reúne a tua galera, testemunhos, louvor, adoração, a palavra sendo aberta e o desafio aí sendo brotado no seu coração, plantado na verdade no seu coração para que você continue aí sendo uma benção útil na sua comunidade, na sua igreja local. E eu tenho a alegria de poder apresentar aqui, gente, mais uma vez, ela que já esteve conosco nos últimos dois episódios, ela é bastante comunicativa, é advogada, tá atuando na área, solteira ainda, viu gente, tem grandes planos aí para 2024, ela vai estar com a gente lá na Convenção Maraná, tô ouvindo dizer por aí, o pastor dela já confirmou que ela vai estar lá, viu gente, tem sido uma benção na igreja local ali, é uma grande líder, é uma garota que tem uma admiração especial por ela, pela família dela, hoje atualmente é membro lá da Casa Verde e está conosco aqui mais uma vez, Arícia! Tudo bom, Arícia? Tudo jóia! Que bom estar com você, bem-vinda mais uma vez, tá? Muito obrigada, pastor, obrigada pelo carinho de sempre, nesses episódios e de sempre. E aproveitando, falando da igreja, do que a gente tá fazendo lá, eu vou apresentar o pastor da minha igreja, o pastor da igreja da Casa Verde, o pastor William, ele é casado, pai, tá fazendo um doutorado em discipulado, você viu que o negócio tá, e mais do que questão de título, o quanto ele vai poder agregar na missão, no serviço, né? Então, muito feliz de poder apresentar e estar aqui com ele. Amém! Obrigado pela apresentação, Arícia. Esse tema de serviço realmente mexe muito comigo, eu gosto muito de envolver a igreja no trabalho, né? E eu quero apresentar aqui o Guilherme, o Guilherme é um parceirão ali, né, no ancionato. O Guilherme é o bombril da igreja, né? Mil e uma utilidades, né? Ele é líder ali, e sempre quando, às vezes, falta alguém assim, o Guilherme fala assim, manda pra mim a bola que eu mato no peito e faço gol, né? É! Obrigado pela parceria ali na igreja, viu, Guilherme? Que Deus te abençoe muito. Amém! Obrigado pelos comentários, pastor, tem sido sempre um privilégio estar lá na Casa Verde. E é claro que a gente não tá aqui sozinho, quem tá com o nosso mediador, moderador desse bate-papo... Fazer o quê, né? Pois é, alguém que a gente já conhece, que você aí de casa já conhece há um bom tempo, o pastor Fabrício. Que bom estar aqui com você, obrigado pelo convite pra todos nós. É isso aí. Bom, prazer é nosso. Tá muito bom, Guilherme. Obrigado mais uma vez aí, pastor William, Arícia, por estar aqui com a gente. Queremos agradecer você também ter acompanhado esse podcast, compartilhado o conteúdo, a gente recebe alguns feedbacks aí em vários lugares, tem sido muito legal poder ver esse conteúdo abençoe de alguma forma você, a sua vida espiritual, te motivando a estudar mais a Bíblia. E esse é o nosso grande objetivo, fazer a gente separar tempo diariamente, semanalmente, pra gente aprender mais da palavra. Nesse trimestre, especialmente nessa temporada, entender a identidade que Deus espera que todos nós tenhamos nesses dias tão desenhados, emprestados, né? Antes da volta de Jesus. Bom, eu queria desafiar você também a nos perseguir lá nas redes sociais, nosso Instagram, Jovens Adventistas APL, ou no nosso canal do YouTube, Paulista Leste, acompanhando o conteúdo desse podcast em áudio e vídeo, pra você também compartilhar com alguém que você ama, com alguém que você conhece. Tá bom? É você que tem acompanhado essa temporada aí, e frequenta a igreja, tá estudando, é amigo de algum adventista, fica assim, meu Deus, o que esses caras acreditam? Quem eles são? Então, quem sabe é uma boa oportunidade de você aprender um pouco mais e saber, de forma assim, bem sistemática, o que nos identifica como igreja, como movimento adventista do sétimo dia, pra você também tomar a sua decisão ao lado de Jesus e se preparar pra sua volta, tá bom? Eu queria começar esse momento pedindo ao Guilherme que fizesse uma oração com a gente, pede a bênção de Deus aí, pra gente poder entender e compreender o tema dessa mensagem que é muito, mas muito importante para nossos dias, saber que Deus tem um movimento organizado pra cumprir a missão nesses últimos dias. Ora aí, por favor. Tá certo, oremos. Senhor, meu Deus, muito obrigado, porque através da atuação do Espírito Santo, do sacrifício de Jesus e das bênçãos divinas, nós temos a oportunidade de termos uma igreja organizada. Ela não se organizou por simplesmente vontade humana, mas porque o Senhor tinha um objetivo, e esse objetivo era alcançar cada vez mais pessoas ao redor do mundo. E é por isso, então, que nós lhe somos gratos. Ao estudarmos, então, as bases dessa organização, que o Teu Santo Espírito nos ajude a entender melhor cada momento, cada situação, e também quais os próximos passos que nós devemos executar para alcançar cada vez mais e mais pessoas até a Tua breve volta. Essas bênçãos eu lhe peço durante esse estudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Gui, mais uma vez aí pela oração. Bom, o texto da semana está em Apocalipse também. Mais uma vez, vou ler agora a partir do versículo 1. Na 2 reposição anteriores, lemos do 14 a 17. No anterior, do 7 até o 11. E agora vamos ler do capítulo 12, do 1 até... Eu vou ler até o 4, mas eu recomendo que você leia o capítulo todo, tá? Como está aqui na lição. Além disso, tem alguns QR Codes aqui que vão ajudar bastante com material adicional, conteúdo adicional, para você compreender, ter um panorama um pouco mais amplo aí, tá bom? Desse tema tão importante. O tema da semana é organizados para a missão, para o serviço. Organizados para o serviço. O texto base está aqui em Apocalipse 12, do verso 1, em diante de 10 horas. Então foi visto no céu um grande sinal. Uma mulher vestida do sol, com a lua sobre os pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estava grávida e gritava por causa das dores do parto e da agonia de dar a luz. Verso 3. Outro sinal foi visto no céu. Um enorme dragão vermelho com sete cabeças e dez chifres e sete coroas nas cabeças. Com a cauda arrastou uma terça parte das estrelas do céu e as lançou na terra. E quando a mulher estava para dar a luz, o dragão parou diante dela, pronto para devorar a criança, que a criança tão logo ela viesse a nascer. Eu vou ler a partir do verso 5 também. A mulher deu a luz a um filho, que governará todas as nações com seto de ferro, e ele foi arrebatado para junto de Deus, de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para cuidar dela durante 1260 dias. O verso que a gente vai falar, como é que foi essa... É interessante, porque o capítulo começa meio que ao contrário, ele começa falando, a gente já falou um pouco sobre isso, como é que foi o grande conflito, a gente conversou sobre isso no último tema, e aqui a gente mais uma vez tem uma introdução de que há uma igreja que foi identificada como uma igreja pura, semácula, fundamentada na doutrina dos apóstolos, mencionada também essa questão da coroa com 12 estrelas, que ela foi perseguida, uma referência clara, o momento em que Jesus entra na história, que é o princípio da igreja, ele é a rocha que foi fundamentada, que a igreja foi fundamentada sobre ele mesmo, o momento em que ele foi perseguido, quase foi morto por Herodes, você conhece essa história toda, a mesma situação que a igreja de Deus também passaria nos últimos dias, que foi perseguida por Satanás, aparece aqui uma mulher, símbolo da igreja pura, de Jesus, um dragão vermelho, símbolo de Satanás, e até uma referência, diz que ele veio e arrebanhou do céu a terça parte das estrelas, a mesma referência que é dada aqui aos anjos que foram expulsos do céu, com ele também do céu, e foram lançados aqui para a terra, etc, e tal, diz que essa igreja foi perseguida, mas é interessante porque a igreja é repressada pela mulher, ela se organizou, ela cresceu, foi guardada, prosperou e se organizou para concluir a obra de Jesus aqui neste mundo, e é interessante, porque esse texto dá aqui uma certeza, primeiro o mal existe, Satanás existe, ele é perseguidor, ele não está aqui sozinho, tem uma terça parte dos anjos com ele, mas Deus organizou aqui um povo, uma igreja, que embora perseguida, isso aconteceu desde que Jesus nasceu, em vários períodos da história do povo de Deus, a igreja primitiva, a igreja apostólica, o período da idade média, diz que haveria, que haveria um período de 1260 anos em que ela seria perseguida, mas Deus iria guardar a sua igreja, o fato é que Deus organizou um povo, uma igreja, um movimento para servir e para salvar, e eu acho fantástico isso, eu queria desafiar vocês agora a compartilhar aí com nossos ouvintes, quem está acompanhando no nosso podcast também, quais foram as impressões que vocês tiveram, é uma tirinha muito histórica, até icônica aí, com muitos recados, eu queria ouvir de vocês qual a impressão que vocês tiveram aí com a tirinha da semana, organizados para o serviço, como é que vocês viram a tirinha da semana e que lições vocês queriam compartilhar com a gente? Tem um aspecto que eu achei bem legal, porque começa assim, está ali nesse canto Thiago White e ele vai começar alguma publicação, aqui vem falando né, que ele começa a distribuir algumas cópias de uma revista chamada A Verdade Presente, até a maleta era emprestada e ele ainda andava a pé cerca de 13 quilômetros, passaram-se aí então mais de 150 anos e hoje a estrutura que nós temos ela é muito ampla, abrange mais de 200 territórios e países reconhecidos pela Organização das Nações Unidas e se não fosse essa organização nós não teríamos como chegar no último quadrinho, que é onde a igreja ela se torna triunfante e aqui não, o último quadrinho não se refere a igreja adventista, mas sim a igreja cristã, só que a igreja adventista como uma igreja cristã ela faz parte justamente desse cenário onde ela organizada permite o avanço da pregação do evangelho para que um dia a igreja toda se torne triunfante, mesmo tendo começado de forma muito modesta lá nos anos de 1860. E aí você Arícia, qual foi a impressão que você teve aí? Você sabe que eu vou falar uma coisa pessoal que essa tirinha mexeu comigo e com a minha família, né? E na parte de publicação, se a gente olha a tirinha ele tá indo pra fazer uma publicação, né? E que aí daria início às publicações da nossa igreja e que é referência, né? A gente tem no mundo inteiro editoras da igreja adventista. E eu não sou adventista de berço, como diz a expressão, né? Eu morei num prédio que tinham muitos adventistas. Eu não tinha religião nenhuma, minha família também não tinha uma religião formal. Minha mãe conhecia adventistas, conhecia a palavra e ela, eu acho que o start assim, ela achou um livro grande conflito, que a gente já comentou dele aqui, no lixo. Olha como a publicação fez diferença na vida da minha família. E aí minha mãe começou a estudar a Bíblia com essas amigas que já eram da igreja. Então ela teve a influência das pessoas e também teve a influência de uma publicação. Então um ato lá atrás de uma publicação dele pôde chegar à minha família e tantas outras famílias aí durante todos esses anos. Então essa tirinha foi muito importante pra mim. Sensacional. Maravilha. William, qual é a sua impressão aí, o que você queria compartilhar com a gente? Veja, diz que a igreja foi organizada pra servir. A razão da igreja existir é isso, é servir, né? E perceba uma coisa, Deus é muito sábio. Deus não erra nunca, né? A última tirinha aí, a última imagem, fala sobre a nossa maior esperança, que é a volta de Jesus. Mas Deus em sua sabedoria, ele não deixa a gente apenas esperando. Porque a espera, ela é chata. Se você ficar numa fila sem fazer nada, parece que o tempo se arrasta. Eu tenho o costume de sempre ter no meu celular ali, no Kindle, o aplicativo Kindle ou iBooks, livros. Porque se eu estou esperando, eu pego e vou lendo pra poder passar o tempo, né? E Deus na sua sabedoria, ele não deixou a igreja só esperando. Ele deu serviço pra igreja, né? O servir faz parte, assim, de até abreviar aquela sensação de espera, aquela sensação de demora. Quem está ativo no cristianismo não sente a demora. Não fica reclamando que Jesus está demorando. Quem está ali servindo, é como se, sabe, o tempo, se vai demorar um pouco mais, um pouco menos, não fizesse a diferença. Ellen White, ela diz o seguinte, né? Que quem só ora, em uma hora vai deixar de orar. Olha o que ela fala, quem vive uma vida só de oração, só quer orar, não quer fazer mais nada. Só orar, uma hora deixa até de orar. E aí, citando a Ellen White, ela diz assim, ó, vigiar, orar e trabalhar. Podemos trocar o trabalhar por servir, né? Ela diz que vigiar, orar e trabalhar ou servir é a senha do cristão. E o cristão que vigia, ora e trabalha não apostata nunca. E isso é uma verdade. O pastor Fabrício, eu estou no meu 16º ano de ministério. Eu nunca vi, e você tem mais tempo que eu de ministério, você pode dizer, eu nunca vi um cristão que vigia, ora e está envolvido em serviços, que diga que está fraco na fé. Normalmente, esses estão fortes na fé. Curioso, né? É legal, né? Como a igreja, ela começou, né? De forma assim, tão humilde, simples, sem recursos. Imagina, ele tinha uma prensa emprestada, sapato emprestado, saposa emprestada. Não tinha dinheiro para pagar o transporte para ir no correio entregar as literaturas que ele havia escrito, né? E imagine como, um negócio tão simples desse aqui, imaginar hoje a igreja, né? Presente em vários países, mais de 100 países do mundo, né? Com a rede de educação a maior do mundo, inclusive, atualmente, né? Em escolas, desde o nível básico a doutorado, centros universitários, hospitais complexos, pioneiros em vários tratamentos de coração, câncer, Brasil e fora do Brasil. Uma rede de comunicação, de educação, de comunicação rádio e TV espalhadas no mundo todo, né? Incrível, com programas 24 horas, sem propaganda para receber dinheiro, já pensou? Uma rede de educação como nunca antes. Então, a gente percebe tudo isso, a Tirei achei legal, né? Porque são vários tipos de instituições, né? Todas fazendo e servindo, abençoando pessoas, mas quando Jesus voltar, ele não vai vir buscar uma escola, ele não vai vir buscar um prédio, né? De um hospital, ele vai vir buscar uma igreja. Porque tudo isso aqui, né? Escola, educação, as publicadoras, são mais de 60 editoras no mundo hoje, um das maiores que estão aqui no Brasil, produzindo literatura para o mundo todo, falando sobre a volta de Jesus. Deus não vai vir buscar instituições, não vai vir buscar prédios, não vai vir buscar esse segmento, você vai vir buscar um povo, uma igreja. E tudo isso foi organizado, começou de forma tão simples. Está mais do que claro que não era para lucrar, não era como é hoje, né? Ah, vou criar um movimento, uma franquia. Não é ideia, não é essa. Isso aqui era criar um movimento, organizar esse movimento para que a mensagem alcançasse vários lugares e todos os lugares do mundo, como foi a ordem de Jesus. Eu achei realmente essa tirinha incrível, fantástica, né? E eu queria até pedir, pastor William, que essa igreja foi organizada, né? Ela se organizou como igreja e até teve quase que uma necessidade para isso, né, pastor William? Por que a igreja se organizou? Para que ela se organizou? Estudando a história, você percebe que a igreja entrou em declínio espiritual. A Idade Média ali foi uma Idade escura de trevas espirituais, né? E já no final da Idade Média, a gente vê ali o despontar da Reforma Protestante. E essa Reforma Protestante foi muito forte até 1700. Depois ela parou um pouquinho, né? E Deus aí continua esse movimento de levantar o seu remanescente. E esse remanescente que surge ali entre 1840 e 1850, ele em algum momento sente a necessidade de se organizar. Até mesmo por causa das publicações, né? E conforme o movimento foi crescendo, precisava também de organização para... Em nome de quem? As propriedades vão ficar, as igrejas vão ficar, as casas publicadoras, os hospitais. Em nome de quem? Aí precisava de uma organização. Então, em 1861 ali, começa a ter uma organização das igrejas, né? Começa a ter uma associação de igrejas no estado aqui, no outro estado lá, nos Estados Unidos. Depois, em 1863, como cresceu bastante, surge a Associação Geral, né? E com o passar do tempo, a igreja teve necessidade de se organizar. Hoje, a igreja está organizada em igreja local, né? Ela também está organizada em um distrito, que é o conjunto de igrejas locais, uma associação, que é um conjunto de distritos, uma união, que é o conjunto de associações, uma divisão, que é o conjunto de uniões, e a Associação Geral, né? Sendo que a divisão é um braço da Associação Geral. A Associação Geral é o escritório geral da igreja pro mundo. Da igreja no mundo todo. Então, a igreja no mundo todo tem essa organização que é reconhecida até por experts do mercado, né? Porque uma pesquisa foi feita dizendo que a igreja Adventista é a segunda melhor organização do mundo, perdendo apenas para o exército francês. Só que se você parar pra olhar, se a igreja perde só para o exército francês, e o exército francês é só da França, nós podemos dizer que a igreja Adventista é a mais organizada no mundo, porque ela está, como o Guilherme disse, em 212 países, né? E por que a igreja tem essa organização tão forte? Para que ela se mantenha forte no serviço e na missão até que Jesus volte. Interessante que essa é uma das maiores críticas, né? Quando a igreja foi se organizar, inclusive, né? Uma das críticas que muitos fizeram na época para não organizar a igreja, não ter um nome, não ter registrado em cartório, né? Não ter CNPJ, essas coisas. Porque a experiência que eles tiveram com uma igreja institucionalizada, grande, que no caso não era a igreja católica romana, que se tornou um instrumento até de perseguição na época, né? Conhece para a questão da Inquisição, da Idade Média, foi muito doído para eles toda aquela grande estrutura que foi montada ao longo de séculos, né? Estrutura financeira, poderosa, influente, né? Destronava e colocava reis, para ter uma noção de o quanto forte que era, que não era usada para servir. Não era usada para abençoar, para salvar, para compartilhar a palavra, ao contrário, para privar a palavra das pessoas. Só quem tinha era o clero, não era para popularizar, enfim, toda a reforma protestante surge em torno disso, né? Dessa queixa de por que a verdade não deve ser compartilhada com todos. Inclusive, até o próprio mundo do nosso Ocidente deve toda a escolaridade, o avanço científico, né? Tudo se deve ao contato que as pessoas tiveram com a própria Bíblia, com a literatura, com os livros, com a universidade. Tudo isso surge a partir da Bíblia sendo compartilhada, as casas editoras e publicadoras divulgando literatura e conteúdo para o mundo todo. O fato é que houve sim uma resistência, porque e aí? Vamos organizar, vamos estruturar, editoras, escolas, redes de ensino, hospital, clínica, é muito grande, é complexo e grande, funciona do nível mais normal, básico ali do bairro, até a uma sede administrativa global. E ela funciona da mesma forma. E tudo isso só se organizou e foi organizado com um único objetivo, bem diferente do que era feito antes, para servir, para abençoar, para facilitar a mensagem, alcançar lugares inóspitos. Eu tenho colegas que estão agora no Iraque, é difícil até de falar de Jesus. Os ribeirinhos da Amazônia, temos mais de 30 lanchas dedicadas ao tempo, exclusivos, só para pregar o evangelho lá e abençoar os serviços médicos, doutorológicos, enfim, é muito lindo isso, saber que toda essa organização foi feita, se organizou no passado de forma tão simples, para servir. Eu queria até pedir agora a ajuda aqui da Arícia, porque o Apocalipse menciona uma mulher 12, uma mulher fiel, pura, que é perseguida e tal, e também uma que é infiel. Essa distinção. Eu queria ouvir seu comentário sobre isso. A gente vem estudando e a gente falou de dom profético, a gente falou de grande conflito, a gente sempre vem falando de bem e mal e desses contrastes. E aí, mais uma vez, a gente vem com um contraste entre mulher, a fiel e a infiel, que seria a igreja verdadeira e a falsa igreja. E tem até um trecho, eu acho que sintetiza muito bem aqui, que está na nossa lição, que diz, com esse entendimento em mente, está até destacado em azul, para você aí de casa acompanhar. Com esse entendimento em mente, vemos que no Apocalipse, a mulher pura, ela representa a igreja verdadeira, enquanto a mulher imoral, representa uma falsificação do cristianismo. Aquilo assim, não é que a falsa, você olha e fala, é horrendo. Nossa. Não. Essa é a pior parte, né? Parece, mas não é. É aquele parece, mas não é. Então, a gente tem que estar muito firmado para saber identificar, porque vem como uma réplica, vem como uma tentativa de engano. Não vem óbvio. E aí, continua. No contexto do grande conflito entre Cristo e Satanás, a primeira representa a igreja que Deus usa para proclamar a sua mensagem final a cada nação e grupo de pessoas no mundo. E a segunda, que é a falsa, representa o movimento que leva o mundo a aceitar o último grande engano. Curioso, não é isso? Porque as duas têm missões bem distintas, né? Uma tem com o objetivo servir, salvar, revelar a Deus, a palavra, a verdade, né? Trazer as pessoas para, despertar nas pessoas esse desejo de adorar a Deus como Criador, de guardar um dia reconhecendo que Deus é o Criador, não é? De viver uma vida saudável, de cuidar, né? Da sua família. Por outro lado, encontramos uma igreja que faz de tudo, embora tentando aparentar, aparentar, né? Estar servindo ou aparentar ser verdadeiro, tem como objetivo enganar, manter as pessoas na crendice, manter as pessoas nas tradições, manter as pessoas nas meias verdades, manter esse cristianismo, sabe, meio que mais ou menos salvo, ou buscando outros meios para que as pessoas entendam o que é salvação, a não ser através de Jesus. Então, realmente, a Bíblia apresenta de forma muito distintiva, né? Essa igreja verdadeira e essa igreja falsa, né? Ou essa igreja apóstata, né? Que leva as pessoas a viverem uma vida distante, distante de Deus. Alguém mais que queria comentar? Bom, a gente percebe aqui que o Apocalipse 12, ele sim faz uma espécie de checklist, sabe? Para que a gente tivesse condições de poder identificar essa igreja verdadeira que surgiria, segundo a Bíblia, como um movimento profético após esse período de perseguição, após o período da Idade Média, por volta desse final do século XVII, início do século XVIII, e assim que ela surge, ela surge como uma mensagem, ela surge com o objetivo de se estruturar e ela se estruturou hoje, eu até poderia dizer a vocês sem muito esforço, né? A igreja Adventista é um milagre, não tem como explicar a igreja Adventista, como ela funciona, como ela se estabeleceu, como ela estrutura, hoje, administrativamente falando, tão sólida, né? tendo capacidade de servir simultaneamente em vários lugares do mundo com a mesma estrutura, canalizando recursos, gente, material humano, estruturas, até na nossa própria lição aqui da Escola Sabatina aqui, a gente tem um momento que a gente recolhe algumas ofertas, não é? para abençoar projetos em lugares específicos do mundo onde não conseguiriam ter por conta própria, né? faculdades, olha, faculdade de enfermagem, escolas de ensino fundamental, bilíngue, tudo isso é feito porque a igreja como um todo se organiza com as ofertas, com os recursos que ela tem, ela pode alcançar lugares do mundo todo e isso é, isso é extraordinário, é a igreja verdadeira, fiel, ela deveria estar organizada para cumprir a missão e servir as pessoas em qualquer lugar do mundo. Eu queria agora pedir aqui o Guilherme, a Bíblia fala que Deus ele tinha como sonho original, não é? Como objetivo principal restaurar aquilo que era original e por que que essa mensagem da Bíblia, Guilherme, ela deve ser vista como relevante para nós, importante para nós hoje, saber que Deus ele tinha e tem como interesse a gente saber que Deus tem um povo, esse povo ele não se corrompe, esse povo ele não se deturpa, esse povo ele deve se organizar para a missão e deve se manter fiel a palavra, os mandamentos, por que é tão importante saber que Deus tem interesse em restaurar o seu povo aquilo que deveria ou nunca deveria ter deixado de ter sido? Entendi, quando a gente vai na Bíblia a gente encontra a resposta para isso, aqui vem falando então Apocalipse 12 verso 17 que Satanás fica irado com a mulher no caso então a igreja e vai e ele se volta então contra o restante da descendência dela, a palavra restante também é traduzida como remanescente na Bíblia o remanescente é a última parte de algo maior e que não é diferente do original eu me lembro de uma ilustração que eu ouvi já tem aí uns 20 anos mais ou menos então isso revela um pouco da idade quando você era jovem quando era criança vamos tentar puxar um pouco mais uns comentários debaixo deles que você está falando que você é mais jovem isso foi apenas para níveis de estatística mas continuou firme e forte vamos lá que falava assim onde uma pessoa ela havia comprado um pedaço de um tecido para fazer uma roupa e depois faltou e ela conseguiu então voltar na loja ela conseguiu o remanescente daquele tecido então todo o rolo de tecido havia sido vendido mas ela conseguiu o restante o restante mas era o remanescente era do mesmo tecido original então ela não teve problemas com tonalidades com questão do tingimento da cor diferenças nada ela conseguiu então algo que era do mesmo lote era o original e quando a gente observa os aspectos do surgimento da igreja como ela se organiza ela tem muitas características do original lá da igreja apostólica que surge ali logo depois da ascensão de Jesus aos céus eu destaquei alguns aspectos aqui que a gente consegue observar olha só a igreja adventista ela surge no contexto de levar a missão ou melhor com a missão de levar o evangelho a todo mundo e a igreja apostólica também tinha isso conforme relatado em atos 1.8 essa mesma convenção de Jesus exatamente não é somente aqui cidade de São Paulo onde é feita a gravação ou talvez aí onde você nos assista então em Brasília ou no norte do país ou no nordeste ou no sul enfim é pro mundo todo as primeiras igrejas tomavam certas decisões juntas isso está relatado em atos 15 o livro de atos e as cartas do novo testamento registram muitos exemplos de igrejas locais compartilhando recursos e líderes que é da forma como a gente trabalha hoje existe a comissão da igreja local que toma as decisões para aquele ambiente existe a mesa diretiva para os escritórios da associação e assim para as instâncias superiores então nada é feito de forma autoritária com uma pessoa decidida ou separada ou separada existe todo um grupo que observa as necessidades locais de cada uma das suas regiões para atender da melhor forma possível e é claro que isso não vem exclusivamente de nós não foi alguém que teve a brilhante ideia de falar vamos organizar dessa forma John Andrews que é um dos grandes organizadores da igreja ele não teve isso da mente dele aqui a lição ela vem destacando que e isso por meio do poder do Espírito Santo as igrejas trabalhavam juntas para maximizar sua habilidade missionária veja que não fala de habilidade financeira habilidade de liderança ou habilidade apenas de cuidado uns dos outros mas é a habilidade missionária e para tudo isso para toda essa missão ser alcançada aí sim você tem digamos o segundo escalão que vai dar suporte para a missão para que a missão seja cumprida de forma eficiente e eficaz no mundo todo você vai precisar ter o cuidado financeiro o cuidado de liderança o preparo de novas gerações tudo isso com um objetivo que é servir e é dessa forma então que nós buscamos restaurar o original voltando para o mesmo estilo de igreja que existia no tempo dos discípulos interessante né é curioso né como e vale destacar pastor Fabrício que nessa restauração do remanescente fiel ali né há uma restauração das verdades também sim perceba que o remanescente fiel ele é restaurado ali e é como diz ele é um reparador de roturas que foram foi feito na lei de Deus ou seja ele restaura a verdade do sábado ele restaura a verdade de um criador ele restaura a verdade de que Jesus vai voltar ele restaura a verdade de um grande conflito entre o bem e o mal ele restaura a verdade da imortalidade condicional da alma então você percebe que juntamente com a restauração ali do original também tem a restauração da verdade bíblica sendo apresentada ao povo interessante né então é muito semelhante né havia unidade nos dias da igreja primitiva essa unidade também ela deveria ser reproduzida nesse remanescente nesse restante nesse último povo que viveria nos últimos dias antes da volta de Jesus uma unidade de doutrina unidade como estrutura organizacional unidade de propósito unidade na missão né fidelidade a palavra aos princípios da palavra de Deus compromisso né em servir as pessoas em abençoar as pessoas com a educação com a saúde com a igreja com a palavra sendo aberta né através da internet do rádio da tv e cumprindo tudo isso toda essa infraestrutura para cumprir para cumprir a missão tal como foi no passado também a igreja se organizava e toda vez que tinha que avançar eles enviavam o melhor acho fantástico isso né se juntavam todos os recursos para abençoar uma igreja que estava precisando mesmo as mais humildes faziam isso todo mundo participava e esse princípio continua sendo assim talvez seja esse o grande segredo da igreja adventista avançar a passos largos em muitos lugares do mundo porque a gente se junta para abençoar onde não tem é assim que geralmente funciona né então é incrível como a igreja ela foi deveria essa dos últimos dias né a igreja dos últimos tempos deveria sim ter o mesmo princípio a mesma semelhança as mesmas características da igreja que Jesus fundou com os apóstolos bom agora caminhando agora para e agora a gente faz as suas comparações é inteligente vai lá estuda pesquisa é fantástico realmente esse senso de pertencimento não deve trazer em nós uma espécie de orgulho nada parecido assim não a gente é melhor a gente é mais organizado a gente não sei o que tudo isso foi permitido por Deus esse crescimento assustador a estrutura que existe hoje na igreja adventista tudo isso para que a missão acontecesse e hoje ela é possível em qualquer lugar do mundo a mensagem ser alcançada eu tenho um amigo que está sendo mandado para as ilhas mal-vindas está lá está aqui ele era pastor aqui no Brasil está lá esposa psicóloga filhinho está largando tudo para ir lá para levar a mensagem onde não existe e a igreja dá todo o aparato a infraestrutura para ele poder fazer o seu trabalho é incrível é fantástico como a igreja se organizou para isso e vamos aqui a parte do hipertexto que é uma parte muito interessante e eu queria convidar vocês aqui para a gente construir juntos a nossa rede semântica a palavra da semana é ordem a bíblia diz que Deus é um Deus de ordem e decência porque é interessante isso aqui porque hoje há um fenômeno no mundo não sei se vocês sabiam aqui mas eu recebi um dia desse pastor William uma estatística diz que os conhecidos ou caracterizados como desigrejados aqueles que acham não precisam da igreja frequentaram a igreja um culto fazer parte da comunidade religiosa de um grupo que crê no que eu acredito para muita gente isso não faz sentido é uma bobagem a ideia hoje é ser anti-instituição aquilo que é organizado engessado isso não funciona já deu provas no passado que não funciona então por que deveria fazer parte de uma instituição agora então eu não sei se sabia mas os desigrejados superaram aqui em São Paulo que é uma grande cidade da América do Sul e do mundo superaram os católicos e protestantes então o número de pessoas que dizem não ser importante necessário fundamental para o avanço da pregação do reino até para a sua própria experiência de salvação em Jesus não vem necessidade nenhuma de fazer parte de uma comunidade religiosa e eles superaram os católicos e protestantes aqui em São Paulo sabe disso e outra coisa importante também eu achei um livro também fez muito sucesso o título do livro era assim eles amam a Jesus mas odeiam a igreja e é possível amar a Jesus é possível servir a Jesus e odiar a igreja a bíblia apresenta de que Deus é um Deus de ordem e defensa Deus ele ama a ordem ele ama aquilo que é organizado toda vez que ele quis fazer a missão avançar ele organizou a igreja para isso a própria igreja fundada por Jesus em Mateus 16 ela é criada instituída para ser uma espécie de QG de exército não só para celebrar mas também para avançar e levantar a bandeira ensanguentada de Jesus em outros lugares ficar em outros corações então Deus ele ama a ordem e é muito curioso isso na bíblia a palavra-chave da semana é a ordem e eu queria até pedir a vocês aqui o pastor Willian qual é o texto que você separou e qual é a palavra que você queria agregar a nossa rede semântica eu separei aqui João capítulo 10 versículo 16 onde Jesus diz assim ainda tenho outras ovelhas não deixe aprisco a mim me convém conduzi-las elas ouvirão a minha voz então haverá um rebanho e um pastor então perceba que Jesus ele está dizendo que ele vai arrebanhar o povo dele ele vai arrebanhar as ovelhas dele ele tem um aprisco já ele tem um aprisco e ele tem outros que estão fora do aprisco e ele vai trazer aquilo que a gente fala chegar no céu não tem ali um lado dos adventistas outro lado dos assembleanos outro lado dos católicos não não tem separação no céu é um rebanho só né e eu escolhi esse texto e a palavra que eu escolhi é a palavra restauração né perceba que desde o Éden Deus nunca abandonou o seu povo Deus ele sempre está trabalhando para o seu povo cumprir o propósito dele quantas vezes na história a gente vê assim que quase que o povo de Deus foi aniquilado e Deus vai ali e protege o seu povo né uma verdade é que assim se o diabo pudesse ele mataria todos nós por que o diabo nos odeia tanto porque enquanto tiver cristão nessa terra a vida desse cristão fiel é uma lembrança que essa terra não é dele essa terra é do Senhor Jesus Cristo né e aí me faz lembrar de nessa restauração de dois textos de Annie White que ela diz assim que ela viu Deus mostrou para ela a igreja à beira do abismo pronta para cair mas Deus não permitirá que a sua igreja caia e o outro texto diz que essa igreja que hoje é militante esta igreja se tornará a igreja triunfante né e nesse processo de restauração Deus está incluindo todos nós é a gente viu ali por exemplo saindo da idade média a igreja quase quase à beira do abismo quase à pronta de cair e ser extinta e Deus não deixou a igreja cair hoje nós vemos aí que fazemos parte dessa igreja militante temos que pregar o evangelho ao mundo todo temos que servir e se nós ficarmos firmes fiéis nessa igreja militante faremos parte também da igreja triunfante beleza beleza ok palavra restauração beleza agora vai lá Alícia qual é o teu texto aí ou a tua palavra o meu texto é João 17 21 e diz assim para que todos sejam um pai como tu estás em mim e eu em ti que eles também estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste e a palavra que eu escolhi é unidade nessa reflexão que a gente está não uniformidade né a gente pode ter diferenças no que é que é periférico né a gente tem princípios Deus nunca pediu para a gente ser iguais mas unidos ele pediu mas ele pediu para a gente ser unido e aí refletindo isso que a gente está falando e até eu fiquei pensando quando você estava falando sobre desigrejados e eu tenho eu brinco que eu sou igrejeira mas eu tenho muitos amigos desigrejados muitos amigos ateus e eu fico pensando que a igreja somos nós também né a igreja tem ela organizada e a igreja nós e que tipo de igreja nós temos sido para para aqueles amigos nós temos sido uma igreja que chama para o aprisco que está junto que está na unidade ou a gente está sem servir porque sem servir a gente é irrelevante boa muito bom Guilherme muito bem o verso que eu quero destacar aqui é Colossenses 1 18 que diz assim ele é a cabeça do corpo que é a igreja então aqui fazendo referência a Jesus Cristo é o princípio e o primogênito dentre os mortos para que em tudo tenha a supremacia o que que eu quero destacar disso daqui não é uma palavra que está nesse verso mas eu extraio a questão do avanço de avançar você comentou agora há pouco então a respeito dos desigrejados que eles superaram a quantidade né a soma dos protestantes e católicos isso obrigado e aí eu faço a seguinte pergunta de reflexão caso alguém que seja desigrejado que esteja um pouco decepcionado com a estrutura de alguns aspectos da igreja porque nós somos humanos então seres humanos tem falhas e isso infelizmente acaba se se replicando onde nós estamos inseridos como nós poderíamos ter avançado a obra do evangelho sem ordem sem organização se quando a gente olha para a igreja logo depois do Pentecoste para os apóstolos eles ficam ali reunidos organizados juntos e depois eles começam a sair para outros lugares e eles tinham essa consciência de identificar a necessidade não bastava ir apenas para algum outro lugar onde não tinha uma presença do evangelho mas era necessário alguém que estivesse familiarizado traçando um um exagero aqui de de imaginação imagina que por algum motivo Paulo saísse lá do meio da Ásia e viesse para a América como que ele ia conseguir se comunicar então com os povos nativos daquela época não tinha tanta comunicação então seria quase que um desperdício de recurso então pouco a pouco olhando sobre as necessidades de cada lugar é que a igreja vai avançando de forma organizada eu me lembro de um vídeo que eu vi essa semana que falava justamente são os temas sobre o ministério de mordomia falando sobre primeiro Deus e lá falava sobre o avanço do evangelho na Coreia do Norte desde que então da guerra da Coreia que dividiu o país o país é muito fechado só que a igreja ela já está se preparando providenciando recursos financeiros providenciando pessoas capacitadas no idioma justamente para que no momento em que cai a cortina de ferro para que o regime abra as portas existam pessoas preparadas com recursos para atuar naquela região então tudo isso é possível esse avanço só é possível com a ordem com a organização nós somos uma igreja mais do que centenária mas só é possível porque surgimos de forma organizada não por uma organização humana mas por uma organização vinda dos céus ok tudo essa organização as editoras são mais de 60 editoras hospitais escolas igrejas locais grandes pequenas centros urbanos interior não importa onde tudo foi estabelecido administração dos recursos humanos recursos financeiros tudo foi estabelecido para compreensão temos um nome hoje que identifica nossa identidade profética esperamos a volta de Jesus cremos que o sábado não mudou é eterno a lei de Deus é eterna tudo isso não só torna a gente reconhecido internacionalmente como uma igreja organizada mas organizada para o serviço é para isso que essa organização é que ela foi que ela foi instituída tá bom ela traz propósito necessidade necessidade a gente se organizar para cumprir a missão utilidade até colocando aqui ordem e progresso para a gente progredir na missão tem que estar organizada não tem jeito né e é isso mesmo Deus estabeleceu a igreja para ser organizada e para cumprir a missão caminhando agora para o final o nosso tempo está acabando né gente Deus desafiou como foi no passado hoje também até o texto falou sobre isso para que ela a igreja fosse fiel especialmente em meio ao deserto a perseguição ou quando ela não tinha estrutura nenhuma né e eu queria até pedir aqui mais uma vez aqui o pastor William né para que ele nos ajudasse aqui como é que essa igreja conseguiu se manter fiel a Deus em um ambiente tão inóspito em um momento da história tão inóspito como foi no caso aqui dos cristãos que fugiram do mundo antigo da Europa né e se organizaram e se e se arregimentaram no deserto ali do novo mundo como foi possível isso é possível ser fiel no mesmo deserto é você vale a pena você estudar sobre a história do cristianismo né e você percebe ali que houve um momento em que a igreja ela entrou em trevas espirituais e o momento em que a igreja organizada né começa a perseguir a própria igreja a igreja que assim entrou em decadência espiritual começa a proteger aqueles que mantêm a fidelidade bíblica e nesse momento há fuga para o deserto onde diz que por 1260 anos Deus cuida da sua igreja no deserto né e a igreja então ela ficou assim buscando os lugares solitários da terra os lugares isolados da terra para se proteger mas olha que ponto interessante nós estamos falando que é organizado para o serviço né mesmo quando a igreja estava sendo perseguida e ela procurou os lugares solitários da terra para se proteger ela nunca deixou de servir porque elas saiam você pode estudar sobre os celtas os morabos os uguenotes os valdenses né você pode perceber que eles estavam lá mas eles eles não deixavam de pregar eles estavam sempre indo para o meio do povo para pregar né e interessante que nesse deserto que Deus preservou cuidou sustentou a igreja ali Deus preparou a igreja para a vitória e veja que passa 1798 olha o que acontece com o cristianismo você tem os dois despertamentos né e vamos pegar ali o despertamento do grande despertamento nos Estados Unidos e dali a igreja se espalha para o mundo todo e com muita força com muito poder então perceba uma coisa que Deus ele leva a igreja para o deserto para sustentá-la para curá-la para sabe fortalecê-la motivá-la e bum manda para o deserto manda para o mundo prepará-la para a missão quando você vai para a Bíblia você vê Moisés precisou com 40 anos no deserto desaprendendo muita coisa aprendendo outras coisas para ser usado por Deus Elias ficou um tempo no deserto ele estava pedindo até a morte para si Deus ali preparou Elias e Elias ele foi tão usado por Deus e Deus surpreendeu Elias que Elias sobe ao céu vivo né e aí você pega Jesus né Jesus no deserto 40 dias se preparando João Batista você pega ali Israel 40 anos no deserto Deus tira Israel e não coloca na terra prometida de cara ele prepara Israel 40 anos no deserto para depois colocar na terra prometida e aqui cabe a reflexão para nós que às vezes Deus ele nos leva para um deserto da nossa vida mas é para nos deixar mais fortes para nos preparar para fazermos sabe para fazer com que cresçamos para desaprender algumas coisas desaprender algumas coisas aprender outras coisas e para nos usar muito forte todo cristão que experimentou um deserto espiritual quando ele volta ele volta podemos dizer assim inquebrável ele volta muito forte né e aí aquela coisa no deserto nós temos que manter a fidelidade em Deus porque ele sabe o que está fazendo e outra coisa linda no meio do deserto é o cuidado de Deus tal como foi com Jesus como foi com a igreja como viveriam naquele outro mundo longe distante sem infraestrutura sem escola sem nada e foi ali que eles abençoaram e tornaram aquele que hoje é uma das maiores potências do mundo é a maior potência do mundo o maior sistema educacional do mundo financeiro do mundo cultural do mundo porque aqueles que serviam a Deus foram para lá fugindo de uma opressão fiéis a sua palavra e o grande fato é que a igreja não deve se organizar para ser um fim em si mesmo mas para abençoar o mundo e esta era a realidade e se por alguma razão você ou a sua igreja não tem passado momentos difíceis lembre-se os exércitos de Deus o que ele permite é para a gente crescer para a gente melhorar para a gente aprender para a gente aprender a depender dele não deixe para ser fiel quando tu tiver a igreja está tudo top tudo legal tem amigos tem jovens tem tudo a meu favor a fidelidade se revela se mostra especialmente no meio do deserto então que as circunstâncias não definam a sua fidelidade mas especialmente nos momentos difíceis como foi com a igreja de Deus no passado você também se mantém fiel caminhando agora para o final qual que é o propósito da igreja de Deus eu sei que a gente já falou bastante nisso aqui mas eu queria eu queria terminar com isso aqui eu queria desafiar vocês né qual o propósito até queria dar só uma pergunta até terminar pensando nisso aqui uma das perguntas que está aqui na nossa tirinha aqui na parte aqui do consenso estamos finalizando nosso bate-papo aqui quais são os benefícios gente na visão sua particular quais são os benefícios aí de nós termos ou pertencermos a uma igreja mundialmente organizada para vocês particularmente aí que lições vocês extraíram e como é que você responderia essa pergunta algum benefício em se ter uma igreja mundialmente organizada no mundo aí se está aqui tem que benefícios são esses eu diria que uma uma crença unificada isso facilita bastante o que nós estudamos aqui é estudado em outros países da Europa da África América do Norte essa lição é mundial essa lição é mundial então uma unidade de crença uma unidade de propósito é servir é salvar as pessoas é apresentar Jesus Cristo o mesmo Jesus Cristo que ele é apresentado aqui no Brasil também é apresentado no mundo todo então eu penso que essa unidade de crenças é um dos maiores benefícios que nós podemos ter e o Guilherme falou da unidade é interessante Guilherme que essa unidade faz com que nós sejamos uma família no mundo todo é incrível que você qualquer lugar do mundo que você for e você encontrar um Adventista sétimo dia você conversa com ele como se você conhecesse ele a vida toda você 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 vê assim você fala assim é realmente uma grande família Adventista só muda de endereço só muda de endereço é verdade posso garantir vocês que é verdade tiveram alguns encontros assim meio que grandes né que tem mais países eu fui um tempo 122 países 122 sim e nossos jovens são lindos cara é lindo demais mas você vai ver o perfil o estilo de vida a forma de agir não torna a gente igual no sentido de perder nossas características os australes são de um jeito da Ásia de outro jeito mas assim a forma é incrível tem um fundamento que é comum a missão une a gente pra mim a parte mais linda que eu acho de ter uma igreja mundial é que a gente tem uma só missão tem um só foco isso é extraordinário alguém mais tem uma consideração final aí sobre o propósito da igreja pra gente finalizar sobre sobre o propósito da existência dela posso ler então aqui eu vou ler aqui achei fantástico a igreja é o instrumento escolhido por Deus para salvar ou para a salvação dos seres humanos se a igreja não fosse tão importante Deus não teria instituto a igreja eu achei isso fantástico a igreja não foi criada instituída por Jesus pra ser um um monumento sabe pra ser ali uma estrutura rígida no sentido de olha as pessoas quem quiser venha pra cá viu não ela foi instituída pra sair pra ir pra abençoar é lindo essa forma como Deus estabeleceu a igreja e a igreja é o instrumento escolhido por Deus pra salvação de todos os seres humanos foi organizada pra servir e sua missão é levar o evangelho ao mundo então não combina bairrismo com a igreja é só o meu meu grupinho a minha panelinha isso não tem nada a ver com a igreja então mais do que nunca lembre-se que Deus instituiu a igreja planejou a igreja estabeleceu a igreja pra alcançar e abençoar o mundo todo tá bom eu queria terminar aqui pedindo o pastor William que orasse aqui tá bom com a gente pra que esse estudo essa reflexão abençoasse outras pessoas também e antes de orar só recuperar uma frase da Arícia da Arícia ali a igreja somos nós então nós fomos colocados no mundo pra salvar pessoas nós fomos colocados pra servir então a gente precisa ter essa ideia a igreja não é o prédio o prédio vai pegar fogo a igreja somos nós e essa vai subir nós vamos subir e não vai ser secreto e não vai ser secreto oremos eterno pai grandioso Deus te agradecemos por esse estudo tão gostoso ó pai e pedimos ó pai que o senhor nos dê a cada dia o teu santo espírito para cumprirmos em nossa vida o propósito do senhor que é o propósito de viver pra servir que o senhor nos use ó pai para que através da nossa vida muitas outras vidas sejam tocadas e abençoadas amém ajuda-nos ó pai como igreja a cumprirmos a tua missão e trazermos ó pai honra glória e louvor para o teu nome ajuda-nos ó pai a servirmos enquanto esperamos e dentro em breve ajuda-nos ó pai a celebrarmos glorificarmos o teu nome nas mansões celestiais que o senhor nos abençoe nós oramos em nome de Jesus amém amém obrigado pastor William pela participação mais uma vez obrigado Guilherme você é benção hein Arícia foi top demais muito obrigado tá e aí você curtiu aí o podcast entendeu o privilégio que você tem de pertencer a essa grande família espiritual espalhada pelo mundo todo Deus tem ovelhas diz o pastor William que lembrou a gente que ainda não são desse aprisco ainda não pertencem a esse movimento que aguarda a breve volta de Jesus que ama seus mandamentos que guarda não pra quê porque quer ser salvo porque já foi salvo por ele eu quero desafiar você também que está aí conhecendo estudando venha pra verdade abraça a verdade venha servir também venha se envolver na missão de Deus e ser uma testemunha viva do poder de Deus neste mundo tá bom foi um prazer estar com eles e com você também esperamos que você não só acesse tenha prazer de estudar mais a Bíblia mas compartilhe também esse conteúdo com quem você ama tá bom que Deus abençoe muito você nos vemos em nosso próximo estamos já chegando na metade da temporada gente nos vemos aí nos próximos episódios do seu podcast no contexto te espero lá Música Música Música